O Sistema FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, divulgou recentemente um balanço do atendimento a produtores rurais e a trabalhadores do campo em 2022. O Programa de Assistência Técnica Gerencial, que é conhecido pela sigla de Ateg, é uma ferramenta de melhora de gestão, produtividade e sustentabilidade de produtores rurais, que atendeu no estado de Mato Grosso do Sul mais de 8 mil pessoas. Nós vamos ver detalhes dessa reportagem, desse número tão expressivo, resultado tão importante da FamaSul e do Senar, com o repórter José Cunha. Aumentar os índices de produção e de produtividade. Obtendo com isso, mais lucratividade e rentabilidade. Não é uma das tarefas mais fáceis em uma propriedade rural, não. Para isso, uma série de fatores precisam ser levados em consideração, entre eles, investimentos em tecnologia e inovação, conceitos de sustentabilidade e o que talvez seja o mais importante, a boa gestão do negócio. E é aí que entra o papel do Ateg, Programa de Assistência Técnica e Gerencial, criado pelo Senar, para dar suporte aos produtores e trabalhadores do campo, levando até eles conhecimento e tecnologias que permitem o crescimento de empresas rurais em várias cadeias produtivas do agronegócio. Essa semana, o Sistema FamaSul divulgou um boletim, onde fez um balanço dos atendimentos de 2022. Um dos principais objetivos do Sistema FamaSul é levar o conhecimento ao produtor rural. E, através dos boletins, a nossa equipe técnica estuda o mercado de 15 cadeias produtivas e, somados às informações dos produtores rurais que a gente atende, a gente leva esse conhecimento ao público em geral, para que o produtor possa tomar a decisão em relação ao planejamento de mercado, se vai aumentar a produtividade, como é que está a questão de custo de produção, como é que o mercado nacional e internacional está se comportando naquela cadeia produtiva. É uma forma de auxiliar o produtor rural na tomada de decisão. E, para 2022, nós criamos boletins de cadeias produtivas que nós não atendíamos ainda, na suinocultura, na avicultura, no setor florestal. Então, hoje, todo produtor de Mato Grosso do Sul que quer conhecer um pouco mais o seu segmento para ajudá-lo na tomada de decisão, tem como ferramenta os boletins que o Sistema Famaçu desenvolve. O Ateg atende a produtores rurais por meio de assistência técnica e gerencial com orientações aos credenciados em 79 municípios do estado. Só em 2022, os técnicos de campo atingiram a marca de 8 mil propriedades atendidas. Nós temos duas equipes que fazem o atendimento direto ao produtor rural e trabalhador rural. Na assistência técnica, são mais de 350 profissionais, engenheiros agrônomos, ootecnistas, engenheiros ambientais, veterinários, que fazem o atendimento. No último ano, nós fechamos com 8.600 propriedades em 15 cadeias produtivas. No lado da educação, de formação profissional rural e de promoção social, nós temos outros instrutores, que são em torno de 250 profissionais, também de diversas formações, que levam cursos de 8 horas, de 16 horas, até de 48 horas, para o trabalhador e produtor rural em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. E para 2023, vários outros cursos já estão sendo preparados, visando atingir um público ainda maior e levar mais conhecimentos e inovações para o campo. 2023 é um ano bastante desafiador para o sistema FamaSul. Nós estamos criando os novos produtos e aumentando todas as vertentes de atuação. Na formação profissional rural, nós saímos de um atendimento em 22 de 31 mil pessoas para um planejamento de 56 mil pessoas em todos os municípios do estado. Na promoção social, nós saímos de 7 mil produtores, aproximadamente, para 20 mil produtores. nos programas e projetos especiais, que atende saúde, informática, uma série de outras atribuições, em torno de 7 para 17 mil pessoas também. Então, o Senar Mato Grosso do Sul, o sistema FamaSul, estará presente em todos os municípios do estado com um número maior de projetos e de atendimentos. Todos os cursos de capacitação oferecidos pelo Senar são gratuitos para os alunos. Basta o interessado procurar os sindicatos rurais de cada localidade ou acessar o site do sistema FamaSul para ter conhecimentos dos cursos disponíveis. A gente tem vertentes para aquelas pessoas que querem ingressar no agronegócio. Hoje, o agro tem oportunidades imensas para crescimento e desenvolvimento profissional. Então, quem está começando uma carreira pode buscar o sindicato rural, o Senar, e conhecer um pouco mais do setor. Para aquelas pessoas que já estão atuando no setor, mas que querem um novo conhecimento, que é galgar novos espaços na carreira, também nós temos vários cursos de atualização. Então, no nível mais operacional, no nível tático e também na educação formal. Hoje, nós temos cursos de formação técnica em nove polos do Mato Grosso do Sul. E aquele que, pessoa que quer progredir um pouco mais na carreira, pode se tornar um técnico e atuar junto conosco nos próximos anos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.